Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. América despede treinador que atacou filho de conselheiro. Veja o que aconteceu diz Eite o técnico esportivo Lucas Itaberaba, foi demitido pela diretoria do América neste sábado após se envolver em confusão e agredir o filho de um conselheiro do clube. O desentendimento aconteceu na sexta-feira em Montevideo, no Uruguai, quando a delegação acompanhou a vitória por dois, a um sobre o penharol e classificado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. América não condenamos esse tipo de atitude de qualquer um, funcionários do clube ou torcedores, diante dos acontecimentos envolvendo o técnico Lucas Itaberaba, e a torcida o presidente Alencar da Silveira Jr. demitir o funcionário por tempo indeterminado, anunciou o clube no estádio Centenário. Desculpas após a substituição de Benítez, dois torcedores começaram a agredir verbalmente o técnico Wagner Mancini com muitos xingamentos, xingamentos e xingamentos. Fui arquibancada explicar o motivo da substituição. Eu só estava dizendo, que Benítez está voltando de lesão, e não poderá jogar em tempo integral. Embora eu tentasse dar satisfação aos fãs, fui interrompido por mais xingamentos. Comentei o episódio com a comissão técnica durante o jantar. No aeroporto, vi os dois torcedores conversando com os membros da diretoria. Eu vi isso, como uma oportunidade para explicar a situação do jogo. Deve ser um momento relaxante após um julgamento histórico. E fiz isso com a melhor das intenções. Apresentei-me ao Guilherme. Ele foi rude quando estendeu a mão. Fiquei envergonhado, mas fiz o mesmo com meu filho, que me ignorou e não se importou comigo. Falei com eles. Vocês foram grosseiros ontem, só queria conversar com vocês sobre o motivo da troca.